Oi gente, eu tô aqui no jogo, tô aqui, eu vou, eu vou, eu tô numa fase aqui gente, eu vou fazer uma série, tá? Se vocês quiserem, porque hoje eu ia fazer, mas o meu amigo não pode, então, fazer o que? Tem muita fase pra não jogar, até o chefão, e você acha que tem mais? Tem muito mais, então, Bora pro, agora bora Nossa, sobreviva o ataque dos zumbis numa seleção das platas Ih, tô com peça no lugar, aqui tá, aqui tá, o giratão serve para, para fazer, para, ele não faz nada, Mas ele, ele joga só para as plantas de Renateira Tchau, 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 tchau. Me dizia de maiz, é? Melhor não se achar agora Eu acho que agora seja Espera que eu peguei Não tenha poderoso Tchau, eu vou fazer isso aqui, porque ele já era longo, ele já era bem longo. Tchau, eu vou fazer isso aqui. 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 Olha a bomba. Olha o que eu falei, gente. Olha a bomba. Olha isso, ficou congelado. Tchau, eu vou fazer isso aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, se vocês não for inscrito. Então, deixa a gente ver o like aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.